Mano, você tem mais uma pergunta? Tenho. Tabata, primeiro, obrigado e parabéns pela postura crítica. Eu acho que essa questão de não entrar numa torcida e passar pano para qualquer coisa do próprio lado, digamos assim, é fundamental para a gente amadurecer como país e como democracia. E, nesse sentido, eu queria colocar também em questão um pouco a próxima eleição. Ano que vem a gente deve ter aqui em São Paulo um cenário eleitoral que hoje, segundo as pesquisas, liderado por Guilherme Boulos, que eu enquadraria um pouco nessa postura que acabei de criticar, de alguém que entra num time e defende tudo sempre e acaba passando pano para a Venezuela também. E aí minha pergunta é, do ponto de vista mais pragmático, essa crítica à postura de Lula é também uma forma de se diferenciar de Guilherme Boulos na corrida eleitoral aqui em São Paulo? Mano, a resposta é não. E eu falo com muita tranquilidade porque quem pesquisar pode encontrar falas minhas sobre críticas e muito duras em relação ao que acontece na Venezuela, em Cuba, ao que está acontecendo com a invasão da Ucrânia nesse ano, no ano anterior, dois, três anos atrás. Ou seja, independente de eu ser colocada pelo meu partido nessa disputa eleitoral ou não, essa fala sempre existiu. Se existe essa diferenciação, é importante que ela fique clara porque, de novo, esse movimento de torcidas faz muito mal ao nosso Brasil. Nós precisamos defender a democracia independente de qual seja o contexto. Mas eu não faço isso por um pragmatismo eleitoral, até porque, infelizmente, no Brasil de hoje, dá mais voto e compensa mais. E você recebe mais holofote se você se agarra a um lado, se você se agarra ao outro, se você não entra na nuance, na complexidade de que, sim, no meu caso, sou progressista, votei em Lula e Alckmin, estou ajudando na reconstrução desse país. Mas o que aconteceu ontem, na minha opinião, é intolerável. Muito bem, deputado.